Olá a todos e bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo, a gente vai discutir um ponto crucial de reunificação familiar no Canadá. Ou seja, quais são os pontos a considerar quando você está aplicando em família e incluindo seu esposo ou esposa na sua aplicação. Meu nome é Marilene Quintana, sou consultora regulamentada de imigração canadense e diretora operacional da Ivis Immigration. A nossa missão é de prever dicas e atualizações valiosas sobre Canadian Immigration e garantir que você se torne um imigrante de sucesso no Canadá. Vamos lá! O Departamento de Imigração Canadense, ou seja, o IRCC, Immigration, Refugee and Citizenship Canada, considera a reunificação familiar como um dos pilares da imigração canadense. No entanto, garantir a integridade dos programas de vistos e imigração para o Canadá prevalecem em relação a este pilar. Ou seja, eles devem sempre garantir que o seu relacionamento é genuíno antes que seu cônjuge possa usufruir dos benefícios que são concedidos aos esposos ou esposas acompanhantes, seja em processos de residência temporária ou residência permanente. Nos processos de vistos ou no processo da classe econômica, salvo exceções, você vai precisar incluir a sua certidão de casamento. No entanto, se você tem uma união estável, você precisa de muito mais documentos para embasar que o seu relacionamento é de fato genuíno. Ou seja, os documentos que você vai apresentar variam se você é casado ou se está numa união estável. Existem alguns pontos de atenção que você precisa ter em mente quando estiver enviando uma aplicação de residência, seja para residência temporária ou para residência permanente no Canadá. Por exemplo, se o seu relacionamento é muito recente, se os seus documentos e informações estão consistentes, ou seja, as informações e os documentos apresentados estão fazendo sentido, se existe uma grande probabilidade do oficial desconfiar que esse relacionamento não é verdadeiro, como, por exemplo, uma grande diferença da idade entre os cônjuges. Se o casal não está residindo no mesmo endereço, e se você teve um relacionamento anterior, quando este relacionamento terminou e quando o atual começou? Pois bigamia é crime no Canadá, no Brasil e, para falar a verdade, na maioria dos países ao redor do mundo. E, por fim, no caso de união estável, você precisa comprovar que residiu de forma contínua no mesmo endereço como um casal por pelo menos um ano. Isto vale para residência temporária ou residência permanente. Quando se trata do processo de esposa sponsorship, o número de documentos e informações que você deve apresentar são ainda maiores. No processo de esposa sponsorship, por exemplo, você vai ter que preencher um questionário que vai pedir informações detalhadas sobre o seu relacionamento, como, por exemplo, quando foi o primeiro beijo, como vocês se encontraram, quando vocês decidiram estabelecer essa união, quem da família vocês conhecem de um lado e do outro lado também. Então, informações bem detalhadas sobre toda a história de vocês. Independente de ser casado ou união estável, essas informações devem ser embasadas com documentos que vão fazer parte da sua aplicação. Essas informações com os documentos necessários vão ajudar a estabelecer a autenticidade do seu relacionamento. Para casais do mesmo sexo, cujo casamento não é reconhecido no país de residência, podem apresentar uma aplicação baseada na união estável. Em alguns casos, você também pode fazer uma aplicação baseada no critério de parceiro conjugal, ou seja, vocês são um casal, porém não puderam se casar ou residir no mesmo endereço por alguma limitação, seja de visto, seja de processo, seja de leis locais. Casais que estão aplicando como união estável precisam fornecer documentos que comprovem a cohabitação por pelo menos um ano contínuo, tanto para o processo de visto quanto o processo de imigração através do spouse sponsorship. Ou seja, nos dois tipos de aplicação, vai ser preciso comprovar que residiram de forma contínua, como se fossem casados. Isso significa evidência de compartilhar o local de residência, de compartilhar responsabilidades financeiras e que são reconhecidos como um casal perante a família e perante amigos. Quando se trata de aplicação de spouse ou sponsorship, mesmo a documentação deve ser apresentada seja você ser casado ou casada, seja você estar numa união estável de pelo menos um ano. Os documentos mais comuns para você provar a autenticidade do seu relacionamento é a comprovação de propriedade adquirida no nome de ambos ou de contrato de aluguel, conta conjunta. Além disso, as contas de serviços públicos também no nome de ambos. Porém, há outros documentos que a gente também pode adicionar para comprovar essa união. Se você não puder fornecer documentos comprobatórios suficientes para provar a autenticidade do seu relacionamento, é muito importante que você forneça uma carta de explicação indicando por que esses documentos não estão disponíveis. A transparência é fundamental para o IRCC avaliar o seu relacionamento. Em conclusão, seja o processo de residência temporária ou residência permanente, provar a autenticidade do seu relacionamento é fundamental para o sucesso da sua aplicação em família. Espero que você tenha considerado úteis as informações compartilhadas aqui neste vídeo hoje. Se você gostou deste vídeo, deixe um like para a gente, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Também não deixe de clicar no sininho aqui abaixo deste vídeo para receber as notificações de novos vídeos toda semana. E se você está acompanhando este conteúdo de nosso podcast, não deixe de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Se você tem dúvidas se o seu relacionamento teria algum problema na aplicação, agente uma consulta. A gente também pode segurar a sua mão e te ajudar em todo o processo, seja de residência temporária ou residência permanente. Conte conosco. Os nossos dados de contato estão aqui abaixo deste vídeo. Obrigada por nos assistir e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí